O que é o Flamengo? Vai lá pra defender. Olha a jogada do Patrick. Ela toca no Samir e quase engana o César. Giovani Augusto. Acabou de chegar o esporte e já vai deixando o primeiro gol dele o André. Olha a bola do Thiago Ribeiro. Tenta o lançamento. Tentou tirar de cabeça o Luiz Antônio. Cruzamento do Dátulo na área. Na pequena área. O toque pro gol. Gol! Gol! Do Atlético! É aos 21 minutos. Dátulo mandou pra área. A bola tocou no Samir. Entrou lentamente. Cruzando a linha do gol. Mais uma vez. O desespero do Samir que tava caído. e não pode fazer mais nada. Olha só como ele se enrola com a bola. E ela morre dentro do gol. E agora tenta mais uma vitória diante de um time carioca no Brasileirão 2015. Olha a bola do Lucas Prato na frente. Tenta bater. Um chute do Patrick. A bola não chega a tocar no goleiro e sai. Olha aí mais uma vez. A chance com o Patrick. Ele chuta cruzado e a bola vai pela linha de fundo. O Prato tá no chão. Sentiu uma pancada ali o Prato. Thiago Ribeiro com o Patrick. Olha o chute de longe do Prato! Gol! De Lucas Prato! Do Atlético do Atlético! Na marca de 40 minutos. Patrick tocou pro Prato. Ele pegou de primeira. Fora do alcance do César. Empata lá no Recife. Um a um. Ali o chute de longe. A bola saiu. Caiu o Vitor. Cirino atrás. Alan Patrick. Rolou na frente. Canteiros limpou. Bateu. Vitor defendeu. Acabou soltando. Aí do Flamengo dentro da área com o Eduardo da Silva. Canteiros manda na pique na área. Ela fica nas mãos do Vitor. Foi lá no alto e segurou. E ficou pro Vitor ali. No ogniu o toque. Outra jogada do Emerson Sheik com o Luiz Antônio. Tenta caprichar no cruzamento. A bola. E chegando até o gol do Vitor. Um pouco mais presente no campo defensivo. Canteiros. Bolou na raça agora o Canteiros. E tocou com o Sheik. Tenta o cruzamento. Toque de cabeça do Wallace no meio do gol. E a defesa do Vitor. Arrancada do Douglas Santos. Era pro Prato. Dominou. Levou pro pé canhoto. Agora na direita. Bateu. César espalmou. Tá valendo. Tiago Ribeiro. Manda pra área. Bola no peito do Samir. E finalmente a defesa do Flamengo consegue respirar. Olha a jogada do Prato. Bateu bonito na bola. Uma boa defesa também do César. Espalma pro lado o César. Mais uma vez com o Marcelo. Aí o Marcelo Cirino parou na frente do Douglas Santos. Tocou bem com o Wallace. Zagueiro Wallace tá lá como atacante. Fez o cruzamento. E a bola nas mãos do Vitor. Tá de plantão ali na lateral direita. Marcelo Cirino. Na frente com o Luiz Antônio. Flamengo ainda tenta a reação. A bola passou pelo Vitor. Tirou o Leonardo Silva. Antes da chegada do Emerson Sheik.